Sempre a saída, vamos lá? Quantas vezes eu te pedi, pra se lembrar de mim E eu estava aqui, precisando de você Quantas vezes você sorria, e até zumo de mim Não estava nem aí, eu não existia pra você Agora vejo que a vida lhe ensinou Depois que perdeu um grande amor, ficou tão só Tão só, tão só Agora você me diz, que quer voltar daqui Ainda estou aqui, mas não posso te querer Agora que você já sabe, que a solidão é ruim Doeu demais em mim, está doendo em você Não desejo pra você, o que eu fazer Quantos dias, quantas noites eu fiquei Fiquei tão só, tão só Tão só Pai, vai dizer, avisa, vai Não estou sozinho, encontrei alguém pra mim Pai, sigo teu carinho, vai Não está saída, entenda que o amor É mesmo assim Agora você me diz, quer voltar pra mim Ainda estou aqui, ainda estou aqui Pai, sempre a saída, entenda que o amor É mesmo assim Vai, vai viver a vida, vai Sempre a saída, entenda que o amor É mesmo assim Valeu!